Obrigado, com vocês, Juliano César! Olá, olá! Durval da Vila, que menino! Beleza, companheiro? Olha, Durval, hoje eu vim pra cantar a música que eu mais gosto, lembra da música Sertanil. Vida pelo avesso! Epa, chão! Fazendo um palmo lá em cima, todo mundo! Vai, Durval da Vila, deixe tudo como está, faz de conta que não vai embora. De nós dois, quem vai chorar, ninguém vai poder dizer agora. Vambora, amanhã é outro dia, e quem tem esta mania de amar, igual a mim. Por maior que seja a queda, no amor jamais se entrega, quando chega o fim. Vambora, galera! Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco ao te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim, do que ter você aqui, nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando o que não sou, querendo outra em meu lugar. Deixe tudo como está, faz de conta que não vai embora. Vai sem pressa de voltar, sem espaço pra soltar as suas asas. Não lamente nossa vida, que não foi tão colorida, como a gente imaginou. Foi tão linda no começo, mas depois virou do avesso e tudo terminou. Todo mundo! Segura a tela! Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer aos poucos ao te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim, do que ter você aqui, nos braços meus, Sonhando com alguém que não sou eu, Amando quem não sou, querendo outro em meu lugar Por favor, prefiro assim do que ter você aqui Nos braços teus, sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou, querendo outro em meu lugar Obrigado! Obrigado! Grande jogador! Parabéns, que Deus abençoe a vocês Parabéns, esse DVD é sucesso, já nasceu sucesso Vocês merecem de coração Prazer enorme ter você com a gente aqui, fazendo parte dessa história Prazer foi todo meu Obrigado, gente! Obrigado! Valeu! Tchau, Juliana!